Teu cavalo não levaste, nem chicote, nem facão, Levaste um bom coração, ficou saudades pra gente, O céu recebeu contente, mas um herói de bom. Depois da sua partida, muita coisa que mudou, A varauna ficou sem alegria, sem vida. Até a sua guarida abre uns dias e outros não. Ninguém te vê no oitão na janela do poente, O céu recebeu contente, mas um herói de bom. Não se vê gado passando lentamente em teu terreiro, Não tem cabras no chiqueiro, nem um galo mais cantando. Cari, que é o cachorro, foi embora quando tu deixaste o casarão, Sentindo a separação, até hoje está doente, E o céu recebeu contente, mas um herói de bom. Ficaram no abandono as sandálias com rulepe, Que livraram de estrepe os pés do antigo dono. Que dorme o eterno sono, a sete palmos no chão, Entre as tábuas do caixão, coberto com terra quente, O céu recebeu contente, mas um herói de bom. No chocalho pendurado, num torno sem badalar, Nunca mais se ouviu tocar calou-se emocionado. O machado que era usado pra matar a criação, Não sente o peso da mão que pegava antigamente, O céu recebeu contente, mas um herói de bom. O teu facão amolado, que foi fiel companheiro, Da cintura do vaqueiro nunca se viu separado. Hoje deve estar guardado na bainha esse facão, Peça de recordação que te lembra eternamente, Que o céu recebeu contente, mas um herói de bom. Como estará teu chapéu feito de couro de gado, Nunca mais foi colocado na cabeça de Manuel, Que hoje se encontra no céu, olhando de lá pro chão, Vendo essa multidão, dizendo solenemente, O céu recebeu contente, mas um herói de bom. Tuas roças perguntaram, a sombra do nevoeiro, Por onde anda o vaqueiro, seus pés aqui não pisaram. As porteiras reclamaram, a um tronco do morão, Não sentimos mais a mão que abria levemente, O céu recebeu contente, mas um herói de bom. Tua roça da craíba, Pedro até já plantou gana, Está indo toda semana cultivar, fazer derriba, Está lutando pra riba, zelando da plantação. Em breve tem produção, no engenho novamente, O céu recebeu contente, mas um herói de bom. Os teus filhos se uniram, com o padre Breno acertaram, Tua missa celebraram, como os vaqueiros te livram. Da casa de Tons saíram, vindo nessa direção, Ouvindo a boi e canção, uma homenagem decente, O céu recebeu contente, mas um herói de bom. Para finalizar, eu digo, Ficamos agradecidos ao bondoso Pai do céu, E amigos de seu Manuel, que aqui estão reunidos. Todos eles são movidos em memória de um irmão. Regressem na proteção de Deus e a Virgem Maria, Adeus, até outro dia, em outra celebração.